Toda criança que recebia um brinquedo saia com um brilho nos olhos e um sorrisão daqueles. Mas essa boneca é muito chique, era o que você queria. E você, princesa, o que você ganhou? Eu ganhei esse brinquedo aqui. O que é isso? Dá pra fazer chazinho, café? É. Você sabe fazer? Sei. O que você achou do seu presente? Eu adorei. A ação faz parte do programa Show de Natal. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia em parceria com a OVG. E a Câmara de Vereadores vai entregar mais de 20 mil brinquedos, como esses aqui, pra crianças carentes. É importante essas famílias que no momento onde muitos pais vivem dificuldade, a gente poder trazer um pouco mais de alento. Então, muito feliz de poder estar aqui, parceria com o Estado. Teve gente grande garantindo o presente dos sobrinhos. Aqui eu tenho joguinho da fazendinha, tenho bola, tenho caminhão e tenho duas bonecas. Brinquedos bons, de qualidade, Natal tá garantindo. Sim, com certeza. Na programação, ainda tem muita coisa boa pra acontecer. Nós temos o Natal Mundo Sonhos, que tá lindo. Convidar todos pra ir lá no Parque da Família. Tem um trenzinho, tem um parquinho. São várias atividades e todos os dias, na verdade, tem uma atração. Então, a cada dia tem uma cantata, tem um grupo apresentando, tem uma orquestra apresentando. Ganhar brinquedo no Natal é o que toda criança quer. A Vilma vai fazer uma surpresa pra netinha dela com a boneca que recebeu. Feliz Natal pra todos vocês. E pra mim, eu peço muita saúde, porque eu completei este ano 70 anos de idade. Parabéns, Feliz Natal. Obrigada pra você também, viu?